O que mais me incomoda hoje, ao longo do tempo muitas coisas me incomodaram nessa pandemia, mas o que mais me incomoda hoje é que independente da análise que a gente faz, a gente nota o Brasil com um desempenho vexatório. Então, vamos lá. A primeira análise que eu fiz sobre isso foi em dezembro do ano passado, o que eu fiz? Eu fiz uma análise simplista até. Olha, nós temos 2,7% da população mundial, então seria esperado que nós tivéssemos 2,7% das mortes por Covid. Se nós temos 10,8% das mortes por Covid, que era o número da época, quer dizer que se nós tivéssemos na média mundial, nós teríamos um quarto das mortes que a gente tinha até aquela época. Publiquei isso. Depois, começaram, claro, aí veio o negacionismo. Ah, mas essa conta está errada, tem que levar em consideração outros fatores. Ok. Foi quase como uma isca. Ok, quais outros fatores vamos levar em consideração? Estrutura etária é o mais importante. Quando ajusta para a estrutura etária da população, piora. Porque, óbvio, a população brasileira é mais jovem e média que a população dos países mais desenvolvidos, especialmente na Europa, Estados Unidos, Canadá. Mas vamos lá. Agora, anteontem, eu refiz esse cálculo fazendo de outro jeito, esquecendo aquele original. E eu fiz o seguinte. Qual é a mortalidade acumulada por Covid no mundo? E aí o dado, de dois dias atrás, eram 488 mortos para cada um milhão de pessoas. Se tu pegar no mundo todo, a mortalidade da Covid acumulada é 488 por um milhão. Quanto que vocês acham que é no Brasil? 2.288 por um milhão. Olha que é uma conta que não tem nada a ver com a outra. Porque a primeira leva em consideração o tamanho da população e a segunda ela só ajusta para o tamanho da população, não tem nada a ver. E dá até mais grave. Por essa segunda conta, tu pode dizer que 4 de cada 5 mortes não teriam acontecido se a gente tivesse aí com a mortalidade do mundo todo, da média mundial. E aí 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 E aí